Chegando do trabalho agora Dia dos pais hoje né Aí com certeza a mulher tá Fazendo alguma surpresinha Quer ver? Bora lá Vê se eu não conheço Minha mulher direito Vou gravar no celular Sabe que tá aqui o celular aqui no bolso Tomara que não saia Tá gravando Mãe Aqui é meu presente Quero chegar em casa Aqui Mamãe sabe Bermuda E Bermuda O topo da bermuda aqui Perdeu Chaveirinho Tem uma coisa que cai da nave Então segura aqui pra mim Cureca 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 Pra fazer Pra ficar bonitão de cueca Cureca Fazendo pejadão Aqui Aqui ó Hoje eu vou tomar Tomar peixe de prazer Olha que eu tomei isso Aí vai ter um coisinha Que não é esse coisinha pra lá Tá assim Não Não, eu não Um presentinho ali Ah Eu não vi que você que tinha surpresa Na cabeça Isso